Olá, meu nome é Alexandra Grande, esse aqui é mais um vídeo da intervenção no canal de Melissa, onde as filhas invadem o canal Fazer o Trabalho por Ela. Hoje nós estamos gravando mais um chá de Melissa com a nossa convidada... O que eu não faço para as minhas filhas? Então, por que o seu nome drag e qual o seu desgraçamento mental para fazer drag? Ela decorou? Decorou? Melissa no drag. Eu só não decoro meu texto de stand-up, o resto eu decoro tudo. Gatinhos. Melissa é um nome que eu sempre gostei muito, e todos os meus personagens femininos de jogos, que eu podia botar nome, ou meus personagens de RPGs, que se chamavam Melissa. Inclusive, toda vez que eu narrava, eu tinha uma personagem muito importante, meu NPC, muito importante, chamada Melissa. Então, a lâmica sempre foi meio obcecada. Eu lembro. É, você teve essa Melissa. A sua Melissa foi uma das melhores Melissa. E laranja é a minha cor preferida, eu sou meio fascinado por laranja, embora não tenha muitos itens laranja. Isso é curioso, não tem muita roupa laranja, da parede laranja, não tem muita roupa laranja, eu não gosto muito de usar laranja, mas eu gosto de coisas laranjas, acho que me chamam a atenção. Então, meu nome de drag são duas obsessões minhas, Melissa e laranja, e é lourons, e não lourons, porque eu não sei falar francês, mas eu acho que francês é uma língua feia, todo mundo acha francês lindo, eu acho francês um bom. Eu adoro pronunciar lourons, não é pena. É, você e todo mundo que me anuncia, normalmente. Quando o show não é meu, alguém vai me anunciar, a pessoa nunca anuncia, como você é Melissa, a gente acha que eu vou estabelecer o ronjo. E meu desgraçamento mental deve ser necessidade de pau, porque eu sou professor, eu gosto de ficar em cima dos outros, olhando assim, dando aula, falando com as pessoas, ah, necessidade de comunicação, mentira, é só de atenção. Deve ser. É minha lua em leão. O meu problema é fazer drag, é que é minha lua em leão, eu saio comprando um monte de coisa para fazer drag, e aí eu falei, bom, agora eu tenho que fazer drag, porque eu já me endividei no cartão de crédito. Hoje estamos no Chocolate Quente com Melissa Lorange. No Chocolate Quente com Melissa Lorange. E a mãe fez, ó, maravilhoso. No caso, maravilhoso mesmo. Tá, mesmo. Nascareca super fofa, que não sirve para as minhas convidadas, porque elas não merecem. E há quanto tempo você parou essa loucura de fazer drag? Ih, nessa loucura. Eu estou há seis anos. Nessa loucura de fazer drag, desde aquele fatídico... Ô, naquele fatídico Melissa Lorange Drag Parade. Melissa Lorange Drag Parade. Melissa Lorange Drag Parade. Fale para o público. O que é Melissa Lorange Drag Parade? Por dois aniversários meus seguidos, eu organizei um concurso de drag queens. Devia fazer isso agora para ganhar dinheiro, que nem as pessoas espertas. Devia. E não produzir. Você dá dinheiro. É, que eu estou produzindo. Mas, enfim... Durante dois aniversários meus, eu fui a RuPaul melhor do que ela, porque eu tinha sensatez. E não fui depotista, não botei minha filha vencendo. Não, o ano que eu tentei três vezes? Três vezes. E venceu na terceira, né? Venceu na terceira. Na terceira ela venceu. E por mérito próprio. Enfim, eu chamava meus amigos, todo mundo se montava, as coisas muito ridículas, a maquiagem é de cinco reais. O primeiro dia, a gente pensou três horas para se montar, a gente levou seis, todo mundo, sabe? Mas assim, todo mundo com esponja, de lavar a louça, fazendo a maquiagem. Gente, foi um horror. Foi um horror. Foi um horror. Foi ótimo. Extremamente divertido. E aí eu peguei gosto pela coisa, de mandar nos outros, de julgar. Porque eu já não era boa drag, mas era boa de julgar as pessoas. Muito justa e muito ruim isso também. E aí foi isso que aconteceu. Foi assim que eu vim ao mundo, julgando as pessoas. E tal o quê? Certa. Errada? Não sei. É você que julga. Tô certa. Então tá certa. Eu julgo correto. Não sou satisfeita, resolvi reproduzir. Reproduzir? Ah, então, pegando esse gancho, como é que é esse negócio de ter filha? Eu só ouço um negócio que ai, nunca vou ter filha, esse povo fica adotando, blá 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 blá. Fala sobre isso. Caveira quente, matou caveira, foi a língua. Não, então, eu sou antilatalista, acho que as pessoas não deveriam ter filhos, mas como vocês já foram pago no mundo, peguei pra criar. Não, tem uma coisa legal, fala uma coisa bonita sobre ter filha, ter filha é muito legal, porque assim, já tem a relação da amizade com as pessoas que a gente gosta, a gente se conhece há quanto? Dez anos, né? Dez anos. Onze anos. Então a gente... Ah, não acho. Dez anos. A gente se conhece há dez fucking anos. E aí, tem essa coisa de cuidar das pessoas que a gente cuida, quem ama cuida, nosso grupo de família funciona. Ou? Funciona. Tem a coisa de tentar incentivar as pessoas a fazer minhas coisas, né? De arte, porque sem arte a vida não vale a pena. E tem a coisa de deixar o legado, porque eu tenho certeza que até o final do ano eu vou morrer. Com a sorte que eu estou em 2019, alguém vai me atropelar até dezembro. Tenho absolutamente certeza disso. Então, quando eu morrer, alguém tem que ficar com as minhas coisas, minhas perucas, que nenhuma das minhas perucas... que ninguém vai usar é... Que a Fenty usa. A Fenty agora tem uma filha que usa perucas. A Fenty vai herdar todas as perucas. Não, mas é muito legal essa coisa. E... Conta para as pessoas que todo mundo tem inveja com você, minha filha. Ah, tem? Não dá pra pôr. Olha o que que a filha já teve. Tem, tem mesmo. Gente, eu não sei porquê. Mas tem. Não sabe porquê? Não. O que você está usando na cara? Uns produtos que eu comprei. Esse cílio aqui, eu comprei. Eu não esqueci o meu em casa. Essa base aqui, que não é tracta, eu comprei. Esses pós de qualidade, eu comprei. Sim. Não tem qualidade a mão pra fazer a bagagem. Mas o que acha? De qualidade. Esse chapéu lindo, esse brinco, esse anel, eu roubei. E esse macacão? Esse macacão é da minha mãe de verdade. Da minha mãe biológica. Oi? Ah, tá. Minha mãe de verdade já virou isso na cara dela. O chocolate está nem mais quente. Bota ali pra escantar de novo, vou dar na cara dela. Está registrado em vídeo que eu não terei mais filhas, porque não vou ter mais filhas que a minha mãe. Eu prometi isso para mim. Ou seja, você que quer entrar na escola tem que fazer o quê? Eliminar uma filha. Não, não. Tem uma coisa importante pra falar sobre isso na casa de ter filha. A gente não tem uma house, a gente tem uma escola, porque todo mundo trabalha com educação de alguma forma ou com criança. Então, nós estamos em contato com criança, entendeu? Contato com a educação de jovens e destruindo tudo isso, porque eles não merecem muito isso. A escola das tragédias vem chegando pra ensinar. O homem ensina o argumento, o homem ensina a refutar. Obrigado. Já temos um lema. Já temos um lema. E como é esse negócio de ser uma drag queen de sucesso? A gente já falou sobre concurso, sobre ter um concurso. Você agora é vencedor de concurso. Uma coisa difícil assim na vida. Eu não posso falar a mesma coisa. Eu sou vencedor de concursos. Mas que também na final você deixou a Lachuna vencer porque queria chupar o pau dela. E não consegui ainda. Deve ser de passagem. Esse palmito ela não fez ainda por completo. Faz um escondidinho com a minha filha de palmito. Faz, Lachuna. Por favor. Deixa eu sentar pra família como prima. Porque Deus fez a prima pra gente não pegar as irmãs. Eu sou muito famosa, você sabe que eu saí com drag queen professora no BuzzFeed. Não, essa foi a Rita. Foi. Não fui eu, não. Drag queen professora vegana. Vegana, eu pelo menos não sou vegana como carne e engasmo. Não, tem uma coisa sobre fazer drag e não ser famosa que eu nunca fiz drag preocupado com isso. Inclusive o meu mapa astráulico que eu compro uma astróloga diz que eu nunca vou ser rica nem famosa. então eu aqui o quê? Provando que ela tá certa. Não, mas tem uma coisa divertida disso. Eu fiz o canal, o canal tem visualizações que não tem número, quantitativo foi me render 10 centavos de dólar. E o YouTube é pronto. 40 centavos de real, né? E aí, nunca tive preocupação com isso. Acho que a gente comunica com algumas pessoas que vão aí comunicando com outras. Não sei se eu sirvo pra mainstream. Eu venci um concurso fazendo poesia, né? Há controvérsias da minha vitória, mas eu venci assim mesmo porque eu sou esperto. E venci... E venci pra mostrar que você não precisa ser a drag queen mais bonita, não precisa ser a drag queen com a melhor dança, você tem que ser a drag queen com o melhor plano. A melhor death drop com... com o melhor death drop e que não precisa disso. Você precisa ter uma estética, você precisa ter um processo, você precisa ter uma verdade, uma coisa meio louca. Você precisa ter alguma coisa que você quer dizer pras pessoas. Um conceito. Não é um conceito. É, não que um conceito também não ganha esse concurso sempre, mas... Beijo que eu te amo. Mas você precisa ter um estado de arte. O que você está fazendo com isso aqui? Tem que incomodar porque senão não é drag. Esse é o nosso vídeo inclusive próximo. se você não está incomodando ninguém... Spoiler. É, um spoiler. Se você não está incomodando ninguém, não está chançando ninguém, não é drag, é tipo maquiadora. No caso, eu estou incomodando várias pessoas com a minha maquiagem nesse momento. Isso foi incomodando. A Yanshi deve estar puta assistindo isso. Nossa. Deve estar escrevendo os erros de sua maquiagem. Essa maquiagem foi feita sem óculos e a gente foi para a boate e voltou porque a gente está cagada. Por isso. É, não é porque eu não tenho habilidade para fazer essa cara aqui não. Não, não é. Fiz um TED, também flopei. Não tem... O TED não flopou. Flopou? Duas mil visualizações num TED é nada, gente. O TED tem dois milhões de pessoas que são famosas. Está muito bom, também vou deixar o link aqui embaixo. E aí eu acho que tem uma coisa importante disso tudo, porque assim, eu não sou desconhecido, as pessoas sabem quem eu sou, enfim, minha dúzia de pessoas já é gente. Mas não faço isso para as pessoas conhecerem. Não faço isso porque o número de visualizações não é minha preocupação, senão eu estaria batendo cabeça na parede e já tinha terminado o canal há muito tempo. Mas é pelo processo de fazer, acho que o processo de fazer é importante para mim também. Então, na verdade, se eu estou fazendo tudo isso porque eu sou egoísta e egoicente, porque eu não envio, como eu já disse antes, vocês se quer são importantes. Você joga a internet por acaso, poderia só gravar para a parede. É que nem vários posts que eu faço de indireta que as pessoas acham que é para elas. Não é para você. É que eu jogo as caracuças no ar e tem sempre um saci enfiando a cabeça. É impressa. Eu posso escrever? Hoje, assim, eu vou dormir falando ai, eu detesto essas pessoas que dizem que vão dar carona para as outras e não dão. 15 pessoas vão acordar. Um monte de gente acordando falando ai, mas é mesmo, né, fulano, me devolando, ai, é para fulano. Ai, desculpa, fui eu. Ai, poxa, você foi embora mais cedo. Bixa. A internet é legal e tem uma coisa bacana na lei que você não precisa gerar provas contra você mesmo. Você pode ficar no sapatinho. Você olha aqui. Nem tudo gira em torno do seu umbigo. Isso. E tem uma coisa muito legal que só você sabe disso normalmente. Só fica quieto. Você recebe que às vezes a indireta tem nome assim e ela chega. Eu sei que chega que a pessoa fica puta. Segura o negócio tipo... Você não sabe que puta? Quando? Eu tenho o hábito de ser irritante. Eu não vou dizer que não tenho. Eu não vou dizer que meu propósito de vida é esse. não vou dizer que gosto. 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 Não, gente. Gosto. Deixar as pessoas putas. Porque eu passo o dia inteiro estressado. Meu Facebook foi reclamando 24 por 7. Nunca vi. Não. Não. É para de... Aperta em seguir de volta e tem esse vídeo. Acho que você deixou de seguir. Enfim. E meu estado de arte é isso. Deixar as pessoas putas. Não. Deixar as pessoas putas. E se ficar puta é pior. Não, mas isso no Facebook você falou que você irrita mas eu acho que é ao contrário. Você recebe o prêmio de fada sensata da internet única que tem os posts que reclamam que falam na cara e que soltam as verdades que precisam ser ditas. A gente faz isso em performance em princípio, né? Falando sério, assim. Se você enfia maquiagem na cara peruca o saco para dentro ou sem peruca também ou sem peruca também a bola a bola para dentro e o pino para trás sabe? Bota um monte de coisa na cara amarra o espírito às vezes você está fazendo tudo isso para você ficar mentindo para as pessoas tudo isso é falso você não precisa ser falsa junto você fala a verdade eu tenho um compromisso eu falo isso o tempo inteiro bem, Regina Volpato eu tenho um compromisso com a verdade ou sei lá quem é a pessoa que fala isso mas alguém dessas aí de casa e família e eu tenho mesmo um compromisso com a verdade eu tenho um vídeo sobre isso que é outra coisa que eu falo bastante eu tenho um compromisso com a verdade eu não vou ficar tipo, mentira às vezes eu guardo para o momento oportuno falar a verdade porque a pessoa não está preparada naquele momento ela não vai ouvir às vezes eu falo mesmo ela não está preparada eu fico a puta para de falar comigo grossa não é grossa não é grossa porque por exemplo eu lhe falo hum, hoje a noite de shows foi difícil aí a pessoa pergunta mas e o meu? foi ruim estava na noite de shows porque se o seu fosse bom eu ia falar nossa, hoje a noite de shows foi difícil mas o seu foi ótimo se eu não disse é porque eu tenho questões não vou dizer agora a pessoa pergunta mas por quê? gente, tem um problema sério que a pessoa me faz a pergunta eu respondo eu tenho que aprender a não fazer isso ele vai falar ai amanhã começar amanhã quando eu falo aprendi eu estou aprendendo com o tempo às vezes vai aprendendo as coisas novas com o drag vai aprendendo é bom guardar às vezes mas é isso fala as coisas incomoda as pessoas esse negócio do vídeo do drag race é muito legal porque tem esse vídeo que eu recebi vários hate naquele grupo lá do facebook que as pessoas mandem ah, grupo de facebook de drag por quê? por quê? por quê? vários especialistas que nunca passaram lápis de olho e mais engraçado pra mim isso não é um problema vários especialistas que nunca foram num show de drag na cidade deles sim mas são especialistas porque eles vêm no programa de televisão assim como eu sou especialista em medicina porque assisti não, essa merda não assisti a plantão médico porque eu tenho cultura idade e bom gosto desculpa esse exorcizado é módico que eu vi de super natural e porque eu sou uma da zombie teve esse vídeo e eu fiz um vídeo sobre o fandom de drag race e aí tem um comentário eu nem fui no vídeo original falando ah, o primeiro vídeo que você fez sobre drag race eu odiei eu fiz vários hates eu achei você uma escrota parará parará mas aí depois de um tempo eu fui observando o programa e você tinha razão nossa ai gente que delícia parece que o mundo dá volta né queridinha e agora eu sou super seu fã tô vendo seus vídeos você tá muito certo as pessoas tipo jogam o rei de vocês você porque elas são estúpidas e assim eu queria virar e falar é lógico que eu estava certo você é uma idiota tenho vontade tenho mas não é assim que a gente faz amizades entendeu e na verdade a pessoa tem o direito de estar errada acho que ela tem o direito de passar pelo processo dela de querer defender tá certíssima e admitir isso e admitir isso ah, eu naquele momento tava defendendo mais o programa do que a pessoa que tava fazendo o vídeo sabe por que isso era tão importante pra mim foi te ofender eu te conheço e agora isso que você falou sedimentou e eu acho que você tem razão o que eu vou fazer os links por você que você tá começando não tem paciência o que vai Susaninha o que na verdade pra mim tem a ver com a educação tem uma coisa que eu falo muitos dos meus alunos da graduação que eu dou aula tô dando aula na UFRJ travo todos os professores eu falo gente às vezes não vai ver o que seu aluno vai aprender tem uma coisa invisível uma coisa invisível uma gestalt que só vai fechar daqui a um ano dois, dez e aí você fez uma puta aula sobre questões raciais e aí o garoto não entendeu nada ou não tava preparado tipo, não gostou ou acha que você tá errado e aí, sei lá aquilo fica num espaço que ele não acessa um belo dia ele vai acessar aquilo porque ele tropeçou na rua sabe, uma coisa que não tem nada a ver e ele de repente sabe ou de repente faz conexão e nem lembra que foi você que não ensinou então tem uma coisa dessa profissão de professor que a gente não educa pra gente mesmo eu não vou dar aula querendo que as pessoas tipo, aprendam necessariamente o que eu tô falando pra fazer a prova tem gente que faz isso tem gente que faz isso eu não tô preocupado com isso tô preocupado se alguém vai escutar é o caso do livro que você comprou pro menino você lembra a história que você comprou o livro do menino cachado da coisa isso é isso tinha um menino com cabelo black desse tamanho na escola no ano que eu tava dando aula e as pessoas sacaneavam muito ele porque ele era o único menino com cabelo black desse tamanho inclusive é uma tristeza porque esse menino era muito alto muito magro muito bonito com cabelo muito lindo se ele fosse morador na zona sul tinha chance de alguém caritar pra ser modelo mas aí ele tá o que? imagina no tráfico agora é, mas é o que que eu fiz eu comprei um livro do Neil Gaiman chamado Cabelo Doido que é um livro de poema de uma menina que se perde usando um cabelo de um cara com um cabelo lasco que tem várias coisas dentro e entreguei pra ele falei, ah, é um livro de criança mas você lê que fala sobre cabelo vamos ver o que você acha vai adorar vai ser incrível não, eu fui me achando mas já sabendo o que que ia acontecer na verdade mas sempre tem esperança que se faz da aula tinha, em 2019 matou aí entreguei uma semana e meia depois ele me devolve eu falei, gostou? é, legal claro que ele nunca vai virar e falar ai, amei o seu livro infantil que você me emprestou pra lidar com as questões do cabelo gente isso só acontece na malhação isso não acontece na malhação a pessoa, tipo, entende na malhação fica grata ao adulto e aí eu não fiz isso eu não comprei o livro que eu queria pra mim na verdade e emprestei pro menino porque eu queria que ele me agradecesse e falasse assim nossa, muito obrigado minha concepção sobre o meu cabelo mudou não, eu queria que ele tivesse essa informação lê-se uma história que fale sobre algo que as pessoas acham que é ruim se usam pra sacanear ele como algo bom e é isso assim às vezes ele, tipo é isso não vai nunca aprender aquele aquela mensagem aprender e, tipo, lembrar que fui eu que dei o livro ele vai demorar o tempo que ele quiser pra fechar essa gestalt ou não vai fechar nunca e tudo bem porque a gente faz isso porque a gente faz isso não é pra receber agradecimento educação não é missão mas também não é não é prêmio, sabe você dá o negócio e serve de volta não você falou de gestalt faz o papel de educador explica que é uma gestalt eu não sou professor de psicologia de educação e aí a gestalt fala que a gente fecha um conhecimento aprendizado um momento da nossa vida juntando elementos e é por isso que a gente vê uma carinha na tomada porque a gente pega dois elementos que a gente diz que são os olhos um elemento que é o nariz um elemento que é a boca e é redondo que nem um rosto e aí não harmonizado e aí a gente vê um rosto ali e fecha essa informação certo no aprendizado é isso você pega vários elementos do que sobre aquele assunto e fecha esse conhecimento né e às vezes a gente não pega e não aprende eu não aprendi várias coisas de matemática porque eu não entendi que aqueles buraquinhos eram olhos entendeu do rosto mas esse menino teve esse input essa coisa que entrou mas não vai ter outros ou ele não acha que aquilo é relevante como pra fechar esse aprendizado enfim a gente faz com a informação que a gente quiser a verdade é essa não adianta você tentar ficar direcionando as pessoas porque não vai funcionar justíssimo esqueci a pergunta que eu ia fazer mas a vida é assim e como é que esse negócio é drag e educadora isso funciona junto pra você e só aí não vem a pergunta mas pode agora já foi essa então repete essa tá então como é que é esse negócio ser drag e educadora existe a Melissa educadora a Melissa drag é a mesma coisa elas se conversam entre si eu sou doente mental em vez de pegar a minha drag fazer qualquer outra coisa pra você ser sexy eu resolvi continuar a mesma coisa que eu faço de outro jeito que é educar então os meus shows eles obviamente são de entretenimento tem um monte de show meu que não quer dizer nada mas que tá ali dentro da minha estética tia velha ou pra gente enfim ou só pra irritar as pessoas mas você não apontou pra mim nessa hora não sei o que você tá falando eu espero que você continue esse trabalho por mim eu acabei educando em drag também virando referência referência ó louca referência virando a tia do gole porque eu sou mais velha enfim do que a maior parte das crianças que tão se montando e porque eu sou professora já eu sou professora aí que deve estar com a pessoa muito louca sobre drag porque você não faz a drag que você quer se você nunca se montou e quer fazer sua drag você vai descobrir que ela tem vontade própria e ela faz o que ela quiser e você pode virar e falar não vou ter que contar isso quando eu comecei a fazer pensei em fazer drag ia chamar a milícia starlight e eu ia fazer cosplay e a primeira ideia era essa fazer cosplay eu ia ser o psyposer pobre eu ia fazer cos pobre eu ia ser a eslováquia sem dinheiro e sem talento ou seja não ia ser que bom que eu não fiz essa merda mas poupamos essa fase poupamos essa fase mas é como a não ser que você seja uma drag de apartamento drag é contato com pessoas e aí as pessoas vão demandando do que você tem para entregar que você é uma pessoa completa ela vai pensando coisas dessa coisa completa e vai formando ajudando você a formar sua drag e você é muito mais que sua drag e essa drag ela acaba exagerando aspectos que você tem ou que as pessoas lêem de você e as pessoas resolveram ler que eu era educadora então eu resolvi assumir esse manto estou aqui fazendo performance de educação fazendo quiz perguntas do Enem no show do Branco da Praia sendo chamada de professorinha as pessoas começaram a me marcar para explicar coisa o que você acha de tal coisa eu não entendi eu não sei você está pagando para uma aula para explicar eu tenho muita vontade de fazer isso isso acontece com boi de aplicativo boi de aplicativo faz muito isso aí você dá aula de português eu tenho que falar direito eu falo não porque eu não estou trabalhando você não está me pagando para corrigir a sua péssima sintaxe a sua semântica é pobre e a sua ortografia é sofrível graça me chupa é ah gente pelo amor de Deus usa essa boca para outra coisa ao invés de falar essas merdas e aí é isso virei a professora aqui da aula dando de qualquer forma acho ótimo acho que estava faltando isso não acho que esse é um espaço que é só meu então Rita está tudo bem essa chamada de professora eu deixo esse espaço você era cozinheira você está se metendo no meu trabalho mas sabe como é flexibilização desse ente as pessoas têm que ter várias funções vários empregos trabalhando no domingo e tudo isso trabalhando no domingo e tudo então Rita faz um puta trabalho no youtube faz um puta trabalho fazendo um curso fazendo um curso ela dá um curso de formação para as pessoas é um curso de funcionário da Rita maravilhoso porque eu não tive essa ideia antes porque eu sou uma burra eu fico trabalhando com gente pobre tinha que ser que nem ela trabalhando com gente rica classe alta para aprender a ser gente ir para São Paulo fazer sucesso certo o futuro das linhas tudo é para São Paulo aquele tweet do ciclo de vida da gay ciclo de vida da gay nasce cresce muda para São Paulo meu relacionamento e morre isso só falta ir para São Paulo eu já morri inclusive a pergunta que eu ia falar é aquela coisa clássica você fala o seu nome de boy para as pessoas ou não? não eu não faço não falo o meu nome de boy para as pessoas elas ficam catando o meu perfil de boy péssimos stalkers gente pelo amor de Deus para quê? para quê? é isso vocês querem mais eu na sua vida nem eu quero mais eu na minha vida é aquela pergunta da tipo Marília Gabriela de mas você não se confunde quando você é Melissa quando você é o Joãozinho uma coisa não fala da outra um não invade o outro você não sabe quando é o personagem quando é você não tem personagem gente não tem personagem não tem você tem nem voz de drag eu odeio na verdade até tem a voz de drag que é isso quando eu vou gravar os vídeos eu gravo é a nossa frase não é obrigatório gente tem a pessoa claro que tem eu controlo muito mais as atrocidades que eu falo quando eu estou em drag a Elisa que me conhece há mais de 10 anos fala que a Melissa é muito mais interessante que o boy que faz ela dá o quê? certa porque eu tenho aqui aí tem gente olhando gente filmando a gente se montando pode filmar? não pode da cadeia da cadeia da processinho da processinho eu não sou isso não vocês estão vendo isso é um filtro Melissa é um filtro para o boy não falar tanta merda ser preso onde a drag entra e afeta a vida do boy em todos os lugares eu fiz hoje a barba fiquei duas semanas sem fazer barba você ficou meia hora enrolando fazendo stories escala e aí eu recebi uma história tipo ai que pena você fica muito mais bonito de barba eu sei gente se eu quiser ser padrão eu sei eu tenho duas folhas de pagamento e eu só trabalho eu só trabalho dois dias na semana se eu quisesse bater na smartfit de sábado de segunda a sábado eu bateria na smartfit se eu quisesse eu faria isso fazer banheirão todo dia fazer banheirão é resistência usar gente eu boto um óculos redondo meu cabelo de boy é liso eu deixava ele com aquele corte que todo mundo deixa a barba crescer malhava pra que? se eu quisesse ser padrão eu seria que eu tenho dinheiro tempo livre e o que? disposição não tem então não sou o padrão minha coluna é boa? tá minha coluna é boa porque não é bom é o resto a coluna a coluna funciona o pé não é não mas por causa da drag também então assim gente se eu quisesse padrão eu seria padrão mas eu não sou porque não tô afim não sou obrigado não quero eu não quero agora eu tô investindo um pouquinho mais em ter uma condição física melhor porque a idade tá pesada eu tô envelhecendo bicho eu tô envelhecendo falando sério dos 30 pros 33 eu dei uma envelhecida que eu tô reconhecendo a idade você fala é tá bom não centímetros eu tô metendo meu pé de cada vez que eu clico eu ganho um centímetro eu tô envelhecendo eu tô tipo não tenho que dar uma uma cuidadinha dessa máquina tenho feito aeróbico mais vocês veem meus stories correndo no aeróbico tenho dado um deitinho pra fugir da polícia é bom também é pra fugir da polícia no governo Bolsonaro botei um queixo extra no doutor Renato Zaguri eu fiz uma harmonização facial harmonizada reduzi patada porque não reduziu porra nenhuma mas reduziu um pouco reduziu sim porque nossa era um batraque porque também não me incomodo com isso que inclusive foi de graça é porque eu ganhei um trexá beijo mas ai mas Melissa você não é assim você é um militante fala que as pessoas tem que ser livres e bonitas com o corpo que elas veem e ai você fica fazendo plástico essas coisas assim pode isso? pode sabe o que que pode? continua sendo meu corpo enfim porque não tem engraçado que as pessoas tem um problema com plástico mas não tem um problema em tomar whey protein e malhar sete e febre por semana você não nasceu de barriga tanquinho enfim e ai tem uma coisa engraçada o Renato meu esteticista meu esteticista ele falou ai você vai fazer vídeo dizendo que está botando a aplicação ah porque as pessoas normalmente não querem que saiba gente a pessoa tipo fode o fígado dela tem hepatite medicamentosa porque ficou tomando um monte de bomba para malhar ai posta a foto no banheiro da academia e eu não posso postar uma foto do negócio que eu ganhei porque eu sou talentosa bicha por favor por favor vai assistir tudo sobre minha mãe que tem uma cena maravilhosa falando sobre isso sobre o nosso corpo é o que a gente quer fazer com ele e beijos nesse momento eu quero para de botar queijo porque eu posso quando eu não puder mais eu não vou fazer certíssimo eu estou sempre certo estou estatisticamente certo é só verdade mais vezes do que errada eu falo assim muitas vezes muitos anos que eu falo isso não é de agora estatisticamente certo tem mais chance de usar certo do que o detalhe errado sim vamos falar de coisa ruim só maquiagem e vida pior como é o Bolsonaro não vamos não? não vamos vamos como está sendo existir esse ano? não está sendo 2019 é de longe o pior ano da minha vida inclusive eu acho que fizeram praga para mim mas e não desfazem até agora esse nome da boca de sapo é meu nome da boca de sapo está foda mas está muito difícil então é uma coisa que eu não quero fazer um vídeo sobre isso mas eu vou fazer esse eu não tenho nenhuma perspectiva de melhor então eu de um mês pra cá o que eu resolvi é o seguinte eu vou ver hedonisticamente não sei se está essa palavra eu vou deve ser você vai ter prazer vou ter prazer eu vou fazer o que eu quero quando eu quero do jeito que eu quero vou usar a substância que eu quiser o meu antidepressivo o meu doce o meu álcool o meu café não vou usar o que eu não quero vou transar com quem eu quero vou dizer para as pessoas que eu estou afim delas quando eu quero então se você receber uma cantada anonimia normalmente é estou afim vamos porque francamente eu não sei quanto tempo qualquer pessoa que faz parte da minoria vai viver num mundo de a gente está então assim eu não tenho nenhuma perspectiva de melhor e frente a isso eu estou preparado para qualquer coisa eu passo raiva todo dia eu passo raiva todo dia todo dia eu passo raiva mas o meu ano está tão ruim tanta coisa está acontecendo de ruim esse ano que as coisas acontecem e ele fala mais um episódio na catástrofe da minha vida o que é um pequeno perigo para quem está todo é cagado não é a calma que só o desespero traz então eu estou tão desesperado que eu estou calmíssima então eu me irrito me estresse mas eu ouvi que falo quer saber de uma coisa eu vou fazer vídeo na internet criticando o governo que é o que eu posso porque eu sozinho atacando bomba nas coisas também não adianta que é o que eu acho que todo mundo devia estar fazendo o mandorinha não faz verão e também não faz manifestação violenta atacando fogo em carro se bem que a nossa polícia vai matar todo mundo no primeiro carro que queimar e o que o governo Bolsonaro está nos ensinando é amigo amiga não tem tempo para planejar o futuro não tem futuro certo sem tempo não tem tempo não tem futuro certo não tem semana que vem certa tipo faz o que você acha certo hoje não dá tipo eu estou com vários pontos para o ano que vem e nenhum deles são conclusivos que eu não sei se vai ter ano que vem o que que é o governo Bolsonaro é um 7 a 1 todos os dias e é um negócio de ensinar o quanto tempo a gente pode ser teimoso eu a minha vontade na vida é teimosia você teimosa até tomar um tiro do bop acho que está bom para encerrar assim eu acho que isso encerra o vídeo porque eu vou ter que pior que isso não fica pior que isso fica 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 tem uma coisa que as pessoas tem me dito tipo nossa mas vai melhorar calma mas vai passar não vai eu sei que você tem eu sei que você tem a melhor das boas não estou dizendo ai que ridículo você dizendo não você está dizendo isso porque é o que você diz porque é o que você acredita e eu acho bonito que você me diga isso não acho ruim não eu fico chateada ah está dizendo que vai melhorar não vai melhorar não é uma questão de energia espositiva não vai melhorar mas tendo visto que não vai melhorar estou fazendo o que eu quiser era só isso que eu tinha para dizer não é melhor só de você ir por ali não é outra coisa como é que você arrochar? você agradece de eu estar aqui ah é só isso? você agradece as minhas redes e encerra como era só isso que a gente tinha para dizer humm agora é para você tá bom é isso que a gente tinha para dizer eu esqueci como você era já você agradece você agradece para mim que eu estou aqui tá bom vai era só isso que a gente tinha para dizer muito obrigado por estar aqui suas redes vão estar aí embaixo e até o próximo vídeo tchau então era só isso que a gente tinha para dizer eu queria muito agradecer a Melissa Lorange por estar aqui dentro do chat de Melissa com Melissa olha só nossa foi um prazer enorme falar de mim como se eu não fizesse isso em vários chás tipo da Lona Morgana você já fez isso? invadiu o tempo das outras? mentira eu? não drag queen que rouba os passos nunca vi nunca vi nunca vi então sigam a Melissa Lorange arroba Melissa Lorange sigam a Alexandra Grande arroba agrande drag melhor arroba de instagram melhor arroba de instagram eu volto semana que vem a controlar o meu próprio canal e se Deus quiser a minha própria vida é mentira isso eu não vou mesmo nunca nunca mais nunca mais tá gente? chega chega tchau tchau é bem de vassoura? tá gostoso para o caralho não é bem de vassoura? não é muito melhor para o caralho eu estou chateadíssimo com essa piada do gigabás ter que ser cortada a sequência é toda ruim rodada de suco para a galera gente é absurdo mas vamos fazer isso no futuro tá bom vai encerrar essa merda tá bom pior que isso não fica pior que isso não fica tá bom